A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aquele que adentra a floresta atrás de problemas, sempre encontra. A antiga história está acabada. Nós vamos escrever uma nova. Juntos. Eu não vou fugir de uma briga, nem mesmo dessa. Meu nome é uma coisa importante pra mim. Estúpido. Corajoso, mas estúpido. Boa sorte, Cavaleiro Dragão. Juntos. A CIDADE NO BRASIL Juntos. O que é isso?